Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, quarta-feira, dia 29 de maio de 2019, momento em que completamos sete dias do acidente fatal do atleta cego Luiz Elmar Pires. E trago no dia de hoje, três depoimentos de atletas que foram seus guias durante as provas de corrida de rua aqui em Passo Fundo. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! Carlos, eu fui guia do seu Luiz em corridas de rua aqui em Passo Fundo, em várias provas. Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu com seu Luiz, fiquei muito triste, realmente, muito, muito triste. Mas eu queria dizer que eu aprendi muito com ele. Nas nossas corridas, a gente conversava muito e fora delas também a gente conversava bastante. E uma certa vez, numa corrida, aconteceu algo bem interessante, né? A gente estava perdendo, a gente estava chegando em segundo, terceiro, não lembro. E eu dizia, vamos Luiz, vamos, vamos que nós vamos chegar em primeiro. E ele, não, não, vamos, vamos na manha, vamos. Porque quando a gente, a pessoa que a gente chegar, a gente chegou, ó. Eu, beleza, fiquei pensando, fiquei, entendi, beleza. Hoje eu entendi o que que é o ganhar e o perder com, revendo essa situação. O Luiz, durante a vida dele, passou por muita coisa. Passou por muita coisa e sempre se adaptou e levou a vida dele. E é isso que eu levo do que eu aprendi com o Luiz. É o ato de ganhar. O ganhar não é aquele que chega sempre em primeiro lugar, mas é aquele que não desiste. Então eu queria deixar um grande abraço para a família dele. E a gente se encontra aí pela vida aí. Valeu, um abraço. É um dia muito, muito triste para quem participa com a inclusão, com o esporte de inclusão. Onde, inevitavelmente, numa tragédia, o seu Luiz veio a nos deixar falecer. Para mim, para eu, eu que fui guia dele. Comecei em um projeto de extensão aqui da Universidade Passoufundo. Foi uma perda muito chocante. Porque até um ano atrás eu o guiava. Acabei deixando de guiá-lo porque ele sofreu os infartos. E para que não corresse risco de, durante uma prova, tanto eu quanto ele, viram ter problemas no futuro, eu decidi não correr com ele. Ele compreendeu um momento, meio assim, não querendo, mas compreendeu depois. E foi a minha primeira experiência com o esporte de inclusão. Onde que, durante as provas, algumas provas, cheguei a... Ele chegou a bater em um guardinho, pisou num buraco, saiu rolando, levantou, continuamos. As provas eram superação porque uma pessoa com deficiência visual tinha no esporte, na corrida, como um meio de encontrar o seu eu. Então, é... E aconteceu o que aconteceu. Nos deixa muito tristes. Mas temos a certeza que podemos continuar, em cada prova, em cada corrida, tenderem no coração e continuar levando o esporte adaptado às pessoas, mostrando que há possibilidade de inclusão. É isso aí. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho do Seu Luiz, atleta de rua e de passo fundo, deficiente visual, que, infelizmente, essa semana, por uma fatalidade do nosso trânsito, a gente veio a perder o Seu Luiz. A minha história com o Seu Luiz começa em 2014, quando eu cheguei para fazer uma das etapas de corrida de rua de passo fundo. E, uns 10 minutos antes da largada, a Virgínia veio para mim e disse, olha, o pessoal que ia acompanhar o Seu Luiz e ser guia do Seu Luiz não pôde comparecer e tu vai ter que ser guia do Seu Luiz nessa etapa. Aquilo me pegou de surpresa, porque eu jamais pensei ou tive essa oportunidade que depois eu entendi que foi para mim mesmo, naquele momento. E, nesse dia, eu fui o guia do Seu Luiz nessa etapa e foi muito gratificante para mim, porque ele era muito esforçado. Inclusive, eu me lembro que em vários momentos eu tive que segurar ele porque ele perdia o fôlego, né? Porque ele queria correr cada vez mais forte e eu ia controlando ali o pace e estava meio fora, estava muito forte. Então, em vários momentos, eu segurei ele para a gente poder completar realmente a corrida. E aquele gírio ganhou, ele foi vitorioso, porque, para mim, ele já era um vitorioso, independente dele correr ou não, porque a força de vontade dele era muito grande em correr. e eu me lembro que eu fiz esse teste e, se alguém fizer esse teste, também vai ficar impressionado. Tente correr um pouquinho só com os olhos fechados para você entender o que era essa força de vontade do Seu Luiz. E, se alguém fizer esse teste, também vai ficar impressionado. Tente correr um pouquinho só com os olhos fechados para você entender o que era essa força de vontade do Seu Luiz. Então, deixo aqui meus sentimentos e agradeço o Seu Luiz eternamente por essa oportunidade que ele me deu. Obrigado.